Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, quase que eu falei Projective, tropa, meu Deus do céu, ô joguinho top, viu galera? Bom, galera, falando em Projective, falando em Lash, né, galera, eu vi muita gente reclamando, né, galera, de um jogo ou de outro, que um é melhor que o outro, enfim, galera. Vocês tem que levar uma coisa pra vida de vocês, galera, vocês não tem que ficar comparando, né, uma coisa com a outra, ah, esse é melhor, oi, aquele é melhor, é uma coisa que todo mundo faz, né, galera, mas, é, chega uma hora, tropa, que você tem que entender, né, que tem coisa que vai ficar boa, Só que não vai ficar pra sempre, né, bem, então você tem que estar sempre preparado, Platinovusk, uma hora vai vir alguma coisa melhor, você tem que estar pronto pra desapegar daquela coisa que você achava que era boa, né, porque tem uma coisa melhor, Platinovusk. No caso aqui do jogo, galera, o Lash, sim, foi sempre, foi o melhor jogo de sobrevivência, galera, um jogo mobile, né, tropa, só que acabou virando um jogo Pai Twin, né, galera, um jogo só de dinheiro aí, só quem tem dinheiro que joga, e, enfim, é um jogo de hack, bug, um atrás do outro, empresa na ruma, só ajuda a hack, ó, o Platinovusk se trancou dentro, deixou aberto, ó, já vai morrer, ó, Platinovusk, Ele aí já morreu, Platinovusk, ele vai sair de lá, ele vai dropar a luz lá em cima, ele vai sair, quer ver? Eu vou despegar daí, Platinovusk, não adianta, tô com, acho que dois facões aqui, eu vou quebrar lá em cima, ó, tá de pedra, não deu tempo de colocar a cama, eu acho que ele colocou o roof, né, não tem como ele colocar a cama, ó. Deixa eu pegar logo o facãozinho, ó, ele pulou aqui embaixo, tropa, só que eu tenho quase certeza que ele dropou a luz lá em cima, galera, porque senão o Platinovusk não ia descer aqui não, né. Provavelmente deixou o luxo melhor lá em cima, e desceu, né, tropa, em pensar que eu peguei todo o luxo dele, na verdade, com certeza ele dropou o luxo lá em cima, né. Ele nem deu liberação, ó, por quê? Porque ele tá olhando ver se eu vou subir, né. Ó, agora já viu que eu vou subir, agora dá liberação, ó, lá, ó. Platinovusk vai perder sua luz, Platinovusk, não adianta bem. É aqui, eu tô falando, ó, aí, ó, sabia, ó, peito de ferro, ó, peito de ferro acho que eu já tinha. Para de bater o trem aí, meu Deus do céu, o trem bugou tudo aqui, tropa. Ué, ele colocou madeira, por que que tá em decay? Ah, ele colocou um pouco a pedra, né, tá certo. Bom, vamos continuar fazendo essa área de cartão aqui, galera, ver se a gente consegue achar alguma coisa. Agora falta só a bota pra roupa de ferro completa, e vamos continuar farmando, galera. Ó, tem o Platinovusk me atirando aqui, hein. Ah, ó, o Platinovusk dormindo aqui, ó. Ah, o carro rampou bem na hora, galera, caramba. Poxa, tá aqui, ó. Acho que os spins do carro ficou muito altos, galera, tem que baixar um pouco mais. Aí dá pra atropelar os Platinovusk, né. Nossa, agora pra quebrar uma madeira, alguma coisa, galera, com a arma demora muito, né, só com o machado mesmo, galera. Olha isso, galera. Olha. É, pra quem gostava de farmar com 12, né, galera, agora acabou isso, né. Agora é só machado Platinovusk. Machado 3 ainda, né. Porque o machado 2 você não consegue farmar Titânia, né, tropa. Tem mais essa ainda. Bom, mas enfim, fazer o quê, né. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês a respeito aí entre o Projetivo e Leste, tá, galera. É, não é querendo comparar um com o outro, tá, tropa. Mas, é, o Leste, o Projetivo, tropa, ele chegou... Ó o Platinovusk, ó. Foi o Platinovusk, morreu atropelado, velho. Meu Deus. Ih, você trancou, coitado. Ah, morreu pro... Ah, não, morreu no carro. Meu Deus, pra gente, o que é que você fez, Platinovusk? Morreu no carro, bem. Nossa, mas ele morreu bem depois, né. Nossa, tá cheio de loot, ó. Muito obrigado pelo loot, Platinovusk. Tamo junto, nóis, bem. É, então, galera, o Projetivo chegou aí, galera. E ele realmente é um jogo melhor do que o Leste, tá, tropa. Então, não é querendo comparar um com o outro, galera. É simplesmente aceitando, tá, tropa. Não tô comparando um jogo com o outro. Tô simplesmente aceitando que um chegou depois do Leste, né, galera. Eu simplesmente não acreditava, né, que poderia chegar um outro jogo aí melhor que o Leste. Ou que seja compatível com o Leste, né, galera. E realmente esse Projetivo aí supriu todas as necessidades que eu tinha em relação a jogos sobreviventes, né, galera. É um jogo simplesmente completo, tropa. Então, não é comparando um jogo com o outro, galera. É simplesmente aceitando, galera, que um jogo, Projetivo, ele tá suprindo sim as necessidades, galera. Então, eu não vou abandonar o Leste, como eu falei pra vocês, né, galera. Eu não vou abandonar totalmente, galera. Mas eu vou focar mais no Projetivo. E Platinovusk tá igual um ditado que diz, né, galera. Tá se lascando, mas não larga o osso, né, bem. É desse jeito, ó. Platinovusk tá se lascando pra hack, tá se ferrando aí pra bug, mas não larga o osso, né, bem. Galera, tem sim, tropa. Tem jogo melhor. Pra quem não conseguiu a questão do Projetivo, galera, não conseguiu se registrar a Alfa. Tem gente que se registrou, mas não conseguiu, galera. Por quê, tropa? Porque o Projetivo, tropa, ele tá... Quem se registrou, galera, ele vai aparecer pra vocês lá na TapTap, tá, tropa? Vai aparecer o código lá. Pra quando vocês criarem a conta, vai aparecer um código pra você colocar. A qual você só vai poder usar uma vez, tá? Esse código, galera, foi enviado pra vocês lá no TapTap, tá? Pra quem baixou o aplicativo. Não é no e-mail seu lá no Hotmail, não, Platinovusk. Eu tô com o cara aqui, galera. Vou ver se eu consigo matar eles. Platino! Ei, Platino! Tá pulando igual a gazela. Acelera bem, acelera. Acelera bem. Pula igual a gazela. Oi, Platino, tô te vendo aí, ó. Vamos jogar a gradadinha aqui. Eles tão se matando ali dentro. Tome. Ou ele tá atirando pra poder fazer barulho, né? Ih, errei. Vamos rushar agora, ó. Acelera, 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 acelera. Oi, Platino! Ai, tô te vendo aí, Platinovusk? Vai pra cima. Libera dano, libera dano. Meu Deus, ó. Libera dano, libera dano, libera dano. Correu a bola da Platina. Respeitado também. Muito obrigado pelo loot. Nossa senhora. Muito obrigado mesmo, Platinovusk. Literalmente, viu? Deixa eu triturar algumas coisas aqui já, galera. Pra pegar steel. Na verdade, eu acho que eu vou triturar esses S&G tudo aqui, né, galera? Bom, troco, acabei morrendo ali, galera. Tava na hora que eu tava triturando. Depois eu fui lá pra buscar o resto do loot e o jogo travou, né, galera? Ficou aquele negócio, aquela tela de carregamento aqui. E chegou o Platino. Eu acho que foi até o mesmo, Platinovusk chegou lá e acabou me matando, galera. Não sei se nem se foi de S&G ou se foi de bastão, né? Eu simplesmente não consegui se mexer, galera. Ele é o Leste de Bulls of Hacks, né, Ben? Eu vou ter que agora ver se eu consigo achar ele. Infelizmente, já vazou daqui com o loot. E agora tem um outro Platinovusk aqui, ó. Oi, Platinovusk, eu tô ativando aí. Libera dano, libera dano. Agora eu esqueci que dá pra se conectar na árvore. Meu Deus, socorro, socorro. Tomou 37. Na verdade, o que eu acertei foi o meu carro. Não foi nem o Platinovusk. Vamos ruxar logo. Libera dano, libera dano. Eu vou passar. Deixa eu ver esse tapa, Ben. Olha isso, né? Tem que dar 50 tiros na árvore pra poder matar. Meu pai amado. Ó, é mesmo no chão, depois aí, não conta tiro, galera. Ô, joguinho, viu? Opa, acelera, acelera. Mas até pra entrar do carro agora tá bugado. Libera dano, libera dano. Ah, tô quebrando o próprio carro, galera. Libera dano, mas boa bosta. Morreu, coisinha. Pelo amor de Deus, corre, libera dano, libera dano. Não conta dano, tropa. Meu Deus do céu. Reza pra liberar dano, Ben. Agora não é libera dano, libera dano. Reza pra libera dano, reza pra libera dano. Reza, reza, reza. E até que matou e morreu igual bosta. E é assim que funciona agora, Ben. Ou então você vai gritar, ó. Libera dano, libera dano. Reza pra libera dano e morreu igual bosta. Nesse peito, ó, Ben. Tem outro? Não, agora morreu todo mundo. É, geralmente no last agora você vai jogar em outro servidor que não sei. Servidor BR, tem que fazer o quê? Reza pra libera dano, reza pra libera dano. Ih, me matou igual bosta. Que de qualquer jeito você morre, né, galera? Olha, subcou, subcou, libera dano. Corre, Ben. Oi, Platino. Cadê você, Platinovski? Bom, vou enrilar tudo minha vida aqui agora, tropa. Quem foi que eu matei agora? Nem viu o nome. Meu Deus, já sumiu. Bom, tô com pouca munição aqui, galera. O negócio tô com a SMG também, né? Ó, boa, mais sem munição. Ah, ele comprou a SMG, ó. Ah, cadê o luxo, cadê o luxo? Ó, mais um cartão roxo. Boa, já recuperei um pelo menos, né? Nossa, lá em cartão roxo, galera. Meu Deus, não dá nem pra lembrar. Eu tava com oito cartão roxo, tropa. Oito. E perdi tudo pro Platinovski. E eu acho que ele matou foi no baçã, não foi nem no SMG. Bom, vambora guardar esse luxo. Depois eu volto aqui de novo. Acho que eu vou continuar fazendo saída de cartão aqui, galera. Vamos lá aqui no drop, galera. Ó, parece que tem um Platinovski aqui no drop já. Vai, Platinovski, vai morrer atropelado, hein? Vai, volta, volta. Acelera, acelera, acelera. Vai morrer atropelado. Você vai morrer atropelado. Você vai morrer, Platinovski. Você vai morrer, Platinovski. Puxi. Ah, mas não é possível. Platinovski quebrou as rodas do meu carro, tropa. Platinovski é safado. Eu acho que ele Platinovski, ah, mas eu acho ele, viu? Ele quebrou com minhas próprias munições. Olha, descramado. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Meu Deus do céu, socorro, bem. Difícilmente acerto um tiro. E quando acerto um contadano? É complicado, viu? Vai morrer. Vai morrer pro boot, quer ver? Ó, tem outro aqui, ó. Boa, isso. Se matem, se matem, se matem, boa. Regaça ele, regaça ele, regaça ele. Boa, morrer da bosta. Certinho aqui, tropa. Não vou deixar ninguém pegar esse loot. Ó, o coitado Platinovski morreu pro Avenger ali. Só vem não, né? O guardinho, né, tropa. É, e também a questão de data, galera. De lançamento oficial do Projetivo, tá? Ainda não tem uma data oficial de lançamento, tá, tropa. Ó, o drop só veio coisa ruim, ó. Não compensa pegar drop, não, galera. Ainda mais agora, esse bug de servidor aqui não conta dano, galera. Nossa senhora. Você perde muito loot, tropa. Muito loot mesmo. E se pegar o drop é isso aí, ó. Só vem por carinho, não vem nada de bom. É, o que tá falando também, galera, a respeito de data de lançamento do Projetivo, né? Ainda não tem data marcada, tá, galera? Mas não vai demorar, tá bom? Não precisa pensar, ah, mas vai demorar muito. Não vai. Libera dano, libera dano, libera dano. Libera dano não. Respa liberar dano, bem. Aí ele atira de SMG e de longe pega. É, usa, usa não, é famas, né? Fechei minha vida aqui e eu já vou descer. Tem que ficar com a vida cheia, galera. Porque se descer um pouquinho a vida aqui já era, bem. Ué, não tirou o combustível, não? Cheio de mochila cheia, galera. Não teve lugar pra colocar o combustível. Isso, se matem, se matem. Meu, pai amado. Nossa senhora, que matou cesso. Na verdade, gastação de munição, né? Que ninguém tá matando ninguém aqui. Olha aí, dá e tiro. Boa, agora matou. Nossa senhora, tô errando no tiro também, galera. Meu, pai amado. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Foi igual a bosta. É, a fama tá contando mais dano do que a QBZ, tropa. Ah, mas eu acho que a SMG é a que tá contando mais dano, galera. Tipo, conta mais dano, não. Conta maior quantidade de dano, né, tropa. Quantidade de tiro, na verdade, né? Ó, tem mais dois SMG aqui. É, a fama, às vezes, vai atirar, não conta dano. Não conta tiro, ó. Viu? Agora, viu? Acabei de dar um monte de tiro, cara. Fica a fama. Olha isso, olha isso. Ó, o dano que tá aparecendo não é do cara, galera. É do meu carro que acertei, ó. Olha, agora acertei. Eu acho que se ficar trocando de arma, tropa, às vezes acontece de você conseguir tirar dano da pessoa, do player, né? Bom, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu isso.